O importante, voltando a palavra à mesa, é só remarcar isso. Primeiro, nós não vamos substituir a Fasubra, os trabalhadores das universidades. Nós entendemos que eles fazem parte da comunidade universitária e da política propalada de valorização da universidade pública, democrática, gratuita, popular. Sem os servidores técnicos administrativos, a gente não anda, e aí eu falo do meu lugar de professor da UFRJ, licenciado sem vencimento para exercício de mandato. Por outro lado, um elemento fundamental de governo democrático é negociar nove, novecentas, nove mil vezes. Não dá para dizer não, nós não conversamos. São dez pontos, imagino que o central continua aqui, dez pontos, um decálogo. Desde 17 de fevereiro, ou seja, já se vão dois meses, mais de dois meses, que essa pauta está no Ministério da Educação. Greve não é um piquenique, não é um passeio, não é uma brincadeira. Greve é uma angústia. Eu já fui executivo um pouquinho, lá na década de 80, a prefeitura do querido Saturnino Braga, estrangulada financeiramente, e houve uma greve na área da educação. Eu era coordenador lá na Secretaria de Educação, o secretário Moacir Góes, grande figura. Nós paramos tudo e falamos, olha, vamos, o sindicato dos professores quase que fez um plantão permanente dentro da secretaria, destrinchamos todas as contas, o prefeito ia, descia lá do andar dele para vir negociar o tempo todo. E o básico é o seguinte, mostra as contas. Por que que dá, por que que não dá, por que que está investindo mais nisso, naquilo. Porque a lógica do capitalismo financiarizado é tremenda. Essa MP a que a deputada Jô fez referência foi um escândalo. Ela já era, na nossa concepção, originariamente ruim. Porque tratava de facilidades para as empresas brasileiras com atuação no mercado internacional, ou seja, multinacionais brasileiros. Entraram mais 500 emendas, todas coordenadas pelo líder do PMDB, que é da base do governo. E aí, olha, de aeronave a cavalo de corrida, passando por plano de saúde, foi um facilitário geral. E para isso tem agilidade. Às vezes não precisa nem a negociação, senão daquela, da pequena política que não é publicizada. Ó, aceita isso, senão a gente vai pressionar aqui, bloquear, acular, essa política fisiológica mesquinha que ainda predomina no Brasil. Quando tem uma reivindicação direta, aí é jogo aberto. Então, o que a gente apela aos representantes do governo, a Dulce, o Sérgio, que sei que tem plena compreensão e, diria mais, concordância com tudo que está sendo dito aqui por nós, é fazer essa mesa de negociações funcionar já. E não pode ser só o nosso Paim, que é muito generoso, democrático e tal, mas a caneta dele, a tinta é meio fraca. Tem que juntar, certo? Eu falo isso para ele também. Tem que juntar o planejamento e mais, quem está ali colado na Presidente da República? A Casa Civil, o ministro Mercadante. Eu acho que esses três têm que sentar e conversar em cima da pauta concreta. A greve, repito, é uma agonia, é uma angústia, tanto para quem faz como para a autoridade pública com compromisso com o serviço público. Outro dia eu fui numa defesa de doutorado, aqui na Universidade Federal de Goiás, até eu lá comecei a ter que pegar água, o papelzinho aqui e acolá, e tinha um representante do movimento grevista que falou, não, nós estamos paralisados, o que a gente quer é negociação, algum sinal. Não é possível que um governo hegemonizado pelo PT não abra essa negociação. Então esse é o apelo candente que a gente faz em defesa da universidade pública. É disso que se trata. Não tem nenhuma pauta absurda, estratosférica, e se houver alguma demasia aqui, ela será incomparavelmente menor com as que a base do governo aprova aqui, para o grande capital. Então, com toda dificuldade, a conjuntura também não é esse mar de rosas, nós temos problemas nacionais e internacionais, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista do financiamento do Estado, mas a gente está vendo aí, tal da Copa do Mundo, 85% dos investimentos, sobretudo em estádios, vieram de recursos públicos, BNDES, tudo bem, vai pagar depois, mas, de qualquer forma, para certas coisas há agilidade. O que se pede aqui é negociação, e essa mesa com esses três ministérios. E vocês, evidentemente, essa audiência pública será exitosa se a gente tiver esse retorno o mais rápido possível.